Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. E a disputa de hoje é válida pelo Division Rivals. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Eles emendaram uma série muito boa de vitórias. Hoje, com certeza, eles entram em campo pra tentar manter esse embalo. Renato Sanches. Nuno Mendes domina. Toca no Diogo. Saiu o goleio. Bloqueia a defesa. Varela. Esse é Renato Sanches. Renato Sanches. Pro Renato Sanches. Toque errado, devolve a bola. Caio. Hoje tem gente completando 100 jogos pela equipe. É uma marca que mostra o tamanho da importância dele pro clube. Ele tá jogando muita bola por esse clube, Vilani. E realmente mereceu as 100 escalações. É um dia especial que, com certeza, ele vai guardar com carinho. Vamos ver se ele vai entrar inspirado hoje. E recuperou o ataque. E recuperou o ataque. Salva grande chance. Desbia. Renato Sanches. Não passa. Ele corta. Nicolo Barella. Barella recebe. O time toca. Quem tem a bola, duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. É agora. Olha o gol. Gol. Voltaram o Martínez. É o nome dele. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Donovan. Esse é Renato Sanches. Muitos passos trocados. Eles mantêm a posse da bola. Gol. Não para. Não para. Dois conseguidos. Que momento. Pra abrir dois de vantagem. Lautaro recebe. Passe pro Barella. Toca no Diogo. Donovan. Pra fazer. Bateu pra fora. Ele encheu o pé. Tava perto do gol, Caio. Não precisava de tanta força. Dessa distância, podia ter batido colocada. Mas ele preferiu a paulada e acabou isolando. Caio Walker. De Bruyne recebe. Mendy. Bakelele com ela. E eles vão descendo pro ataque. 0 e 7. Atenção. Olha o gol. Gol. Pra voltar pro jogo. Ousmane Dembélé. Chega bem. Acaba com o ataque. Lautaro Martínez. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Bateu. Bateu. Vai fazer. Bobiou. Perdeu. Defendeu. E a bola tá viva. Não deu em nada a jogada. CR7. Perdem a bola. Varela. Varela. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. cara a cara a cara pra fazer. Isola a bola. Sem goleiro. Bateu. Gol. Fácil. Fácil. Livre pra tocar pro fundo do gol. Parecia tudo perdido. Parecia um chocolate. Eles não se entregam. Empatam o jogo. Histórico. Coulibaly. Nuno Mendes domina. E o time vai pro ataque. Sensacional a defesa. Corta a bola enfiada. CR7. De Bruyne recebe. Cristiano Ronaldo. Acende. Defesaça do Donnarumma. De Bruyne. Escanteio batido. Tapinha por cima do travessão. Escanteio. Desbia sobre o travessão. Escanteio. Vem mais um escanteio. Dembélé pra área. Tava ligado pra afastar o escanteio. Varane. Vai pro gol. Não passa da defesa. Vem mais um escanteio. Pro Renato Sanches. Com ela, Diogo Jota. Donovan. Domi. Na toca. Com paciência. Pra tentar desempatar o jogo. Varela recebe. Faltou capricho, garotão. Deu de graça. Olha só. Falta pesada. O árbitro tá de olho. Som. Bola boa. Boa bola na enfiada. Bate no travessão. Tá viva. Ah, não. Perdeu a chance. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Mandou por cima. Quero ver. Sobe a bandeira. O ataque era promissor. Caioba, quero te ouvir. Impedimento. Acho que bateu a ansiedade na hora de correr. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pelo passe. Antes de arrancar. Dembélé com ela. Valeu a pressão já perto do gol. Lindo pote no último instante. Pra afastar o perigo. Bloqueia da finalização. Varela. Bola para o James. Reece e James. E eles vão descendo pro ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. E aí a Tio Rê. Dembélé. Enfia nas costas da marcação. Quero ver. Dembélé com ela. Toca no Maquilele. Ela volta pro Maquilele. Cristiano Ronaldo com a bola. Batida travada. Chegamos a marca de 15 minutos. De Bruyne. Sem rebote. Defesa com segurança do goleiro. Varela. Aciona Lautaro. E o time vai descendo. Varela. Varela. Lautaro Martínez. Lautaro Martínez. Gol. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. 3 a 2. Duplacar a bola. Volta a rolar. Vem Maquilele. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Pro Renato Sanches. Esse é Renato Sanches. Quero ver o Spartans com a bola dominada perto do gol. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Que enfiada de bola no ataque. Olha só. Cavadinha. Golaço. Palmas de pé pra você. Que pintura de cavadinha. Que isso, cê louco. Cortou. Pressão. O ataque. Lautaro Martínez. Vai bem. Faz a defesa. Escanteio importante. Jogo empatado. Em vez do cruzamento. Escanteio curto. Reese James. Pega no travessão. E o lance morre por aí. O pessoal lá no banco não acredita que a bola bateu na trave e saiu. Vilani seria o gol da vantagem. Deixava o jogo muito mais tranquilo pra eles. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. É da defesa. Chega bem na área e corta. Lá no canto alto à esquerda. Você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Pra desempatar. Atenção. Não se intimida. Vai pra cima. Boa defesa do goleiro na bola enfiada. Pressionou bem e cortou. Lautaro Martínez. É só mandar pro gol. Gol. Sem tempo, irmão. No finalzinho do jogo. Vem a vitória, Caioba. Vem, Sim, Guga. Falta muito pouco tempo. Deve ter sido o gol da vitória. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. Cristiano Ronaldo com a bola. Não passa. Ele corta. Recebe som. Toca pro CR7. Sem falta. Recupera na área. Sant Maxman. Sant Maxman. Sant Maxman. Bola pro James. A lança, Maxman. Bola pro Donovan. Recupera a bola na área. Tá aí. O apito final. Grande vitória fora de casa. A gente precisa aplaudir a luta do time até o final, Vilani. Acreditar.